Muito boa tarde, é sexta-feira, 29 de maio, e nesta edição, São José dos Campos anuncia a construção de um hospital de retaguarda no combate ao coronavírus. E ainda, mesmo com determinação judicial, moradora de Taubaté encontra dificuldades para conseguir medicamentos que devem ser fornecidos pelo poder público. E também, novas mortes por Covid-19 são confirmadas na região. Todos os detalhes a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição. Agora há pouco, a Prefeitura de São José dos Campos anunciou a construção de um hospital de retaguarda neste momento de pandemia. Após este período, a unidade vai continuar com o atendimento à população. O investimento é de aproximadamente 23 milhões de reais, que vai contar com o apoio da iniciativa privada. Confira um trecho da entrevista dada agora há pouco pelo prefeito Felício Ramut. Ele recebe pacientes que antes ficavam internados no hospital municipal, mas não aqueles suspeitos ou com Covid-19 confirmado. Por quê? Porque esses pacientes abrem espaço dentro do próprio hospital municipal, para que aí sim ele seja utilizado como centro de referência do Covid-19, ampliando-se as UTIs e os números de leitos de enfermaria. É mais um passo da nossa estratégia de ampliação de atendimento. E mais importante, ela serve para hoje, para o período de pandemia, e serve para o futuro, sem desperdício de recursos públicos. É um hospital de aproximadamente 13 milhões de reais, um grande investimento. E nesse momento, inclusive, de queda de arrecadação, seria impossível a Prefeitura fazer sozinha. Então, fizemos a maior parceria da história de São José dos Campos com empresas privadas. Mais de metade da obra, 8,4 milhões de reais, foram doados por empresas privadas. A grande maioria delas, empresas locais. São José dos Campos e Lorena confirmaram novas mortes pelo coronavírus. Já Elia Bela registrou os primeiros óbitos. Vamos conferir os números atualizados aqui na tela para você das cidades da nossa região. São José dos Campos segue com 34 mortes confirmadas, tem 4 suspeitas que estão sendo analisadas. E chega agora a 794 casos da doença. São Sebastião vem logo em seguida com 344 casos confirmados, tem 4 mortes. Jacareí tem 11 mortes confirmadas e outras 8 suspeitas. Caraguatatuba chega a 6 mortes confirmadas e uma suspeita, 155 casos. E a gente tem aí Taubaté e Lorena com 4 mortes, mas Taubaté com um número maior de casos. Lorena tem 2 mortes ainda sob investigação. Pindamonhangaba, 3 mortes. E Ubatuba tem mais casos, mas tem apenas uma morte confirmada até agora, o que é bom. Elia Bela com 2 mortes. Está aí as 2 primeiras mortes do arquipélago. São 46 casos confirmados. Guaratinguetá também tem 2 mortes como Cruzeiro. Uma morte em Caçapava, uma de Campos do Jordão e uma em Santa Branca. E esse é o número dos casos na região. Há ainda 2 mortes suspeitas que estão sendo investigadas em Guaratinguetá. Uma em Campos do Jordão e uma em Cruzeiro. Santo Antônio do Pinhal tem 3 mortes pela Covid-19. Tem uma em Lavrinhas e tem uma em Jambeiro. Há uma morte suspeita que está sendo analisada em Aparecida. E uma outra ainda em Santo Antônio do Pinhal. Tem 9 casos confirmados até aqui. 8 em Lavrinhas, 7 em Potim, 6 em Aparecida e Paraibuna, 5 em Jambeiro, 4 em Piquete. Cunha tem um número um pouco maior. São 7 casos. E a gente fecha falando da morte de São Luís do Paraitim. Um caso confirmado e uma morte. Tem casos confirmados na região também em Canas, São Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato. E Redenção da Serra. Agora a gente fala sobre o drama de uma moradora de Taubaté. Depois de ser diagnosticada com um tumor no cérebro. E a rara síndrome Stevens-Johnson. Que é uma reação adversa grave da pele. E que pode atingir os olhos. Ela enfrenta dificuldades para ter acesso aos medicamentos. Que por ordem judicial, devem ser fornecidos pelo poder público. As fortes dores de cabeça foram os primeiros sinais de que a saúde de Ana Luísa não ia bem. Depois da consulta com os médicos, veio então o resultado dos exames. Um tumor intracraniano foi descoberto. Desde então, começaram as dificuldades na vida da metalúrgica. Ela fez todo o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Após a cirurgia para a retirada do tumor do cérebro, ela sofreu uma convunção. Após receber a dose de um medicamento que foi rejeitado pelo organismo dela. E não bastasse tantas complicações. No meio de todo esse processo, Ana Luísa foi diagnosticada com uma síndrome rara. Conhecida como Steve-Johnson. Então ela necessita fazer uso quatro vezes ao dia de um tipo específico de soro. Além de dois colírios diferentes. E um acompanhamento médico, que era feito na Santa Casa de São Paulo. Mas com a pandemia, esse tratamento precisou ser interrompido. Este é o colírio que a Ana Luísa precisa usar nos olhos. Mãe de três filhos e sem condições para arcar com os custos da compra dos medicamentos, ela chegou a contar com a ajuda financeira de amigos. Eu compro todos os medicamentos e deixo os meus filhos passarem necessidade. Daí, das duas uma, eu compro todo o medicamento para a minha recuperação. Só que daí tem as outras partes. Não tem só a minha recuperação. Tem todos, tem três filhos. É um gasto. E mais as contas da casa, mais tudo. Desde outubro do ano passado, a Justiça concedeu uma tutela antecipada que garante o fornecimento do medicamento de graça por meio do Estado. O que, segundo a Ana Luísa, não tem acontecido. No mês passado, ela recebeu então a sentença final do processo, que determina ao governo do Estado e à Prefeitura de Taubaté a fornecerem o medicamento e o transporte até São Paulo para a continuidade do tratamento. Mas, segundo a Ana Luísa, apenas o transporte é oferecido pelo município. Preciso bem dos colírios, porque é o colírio que mantém o meu olho lubrificado, porque eu não tenho mais lágrima. E eu preciso urgentemente do sorotólogo, que esse é mais essencial para a minha recuperação. Com isso, ela não faz mais o uso do soro, que custa 200 reais por mês em um laboratório farmacêutico. No último dia 27 de maio, ela chegou a receber em casa uma remessa apenas do colírio. O recibo enviado pela Prefeitura indica quatro frascos de 10 ml. Mas o que chegou nas mãos de Ana Luísa foram quatro amostras grátis de 5 ml cada. É bem angustiante, né? Porque você tem toda a justiça a seu favor e do mesmo lado parece que você não tem nada, porque não sai do lugar. Porque cada vez que o juiz determina uma data, está sendo pior ainda. Eles não estão acatando nem a ordem de uma ordem judicial. Bom, a gente foi em busca de saber o que as autoridades têm a dizer. Por meio de nota, a Prefeitura de Taubaté informou que o fornecimento desses medicamentos é feito através do governo do Estado. A Prefeitura só distribui. Nós também entramos em contato com o Estado, mas nós não tivemos retorno até o fechamento desta edição. No próximo bloco, como o Litoral Norte avalia a retomada do turismo. E ainda, agora vamos com imagens ao vivo de São José dos Campos. Está aí, ó, sol nesse início de tarde. Essa região norte da cidade. A temperatura, neste momento, é de 21 graus, depois de mais uma manhã gelada de apenas um dígito nos termômetros. Meio-dia, 58. Um rápido intervalo, eu volto em instantes com mais notícias. Não sai daí.